Hoje vai ser... E aí galerinha que assistiu no meu canal Beleza com vocês, estou aqui mais uma vez, essa vez eu vim entregar a faca do sorteio, o ganhador do sorteio e a faca de 1K, abre ela aí para você ver como que ela é, cuidado com a mão, cuidado com a mão, cuidado com a mão para você não se cortar, ele é menor de idade, já conversei com a mãe dele, já ela autorizou, Bonita mesmo, e para quem não acreditou no sorteio, ele é o ganhador, a faca está aqui, ele tem um canal, vou deixar no final do vídeo também o canal dele, vou deixar o link ali na descrição, se ele fazer algum vídeo também eu vou deixar na descrição tudo certinho Bonita mesmo E aí galera, se inscreve no canal do Lucas Gostou da faca? Muito top a faca, deixar ela bem guardada Muito top ela Deixar ela bem guardada Quando você bater 1 milhão de inscritos eu vou levar ela para você ver É isso Ai ai Galera, se inscreve aí no meu canal, vai estar aí no final do vídeo dele, se inscreve no canal dele que ele é um cara muito top também, tá ligado? Com isso ele faz tempo Bom, é isso vai É, ele estava meio tímido, mas é assim mesmo quando está começando Mas deixa o like aí, se inscreve aí, vai ter mais sorteio, assim que alcançar os 5 mil inscritos Eu já pensei numa proposta aqui, uma proposta surpresa que ninguém imaginava Se alcançar os 3 mil inscritos até o final do ano eu faço mais ou mais sorteio Mas tem que bater até o final do ano os 3 mil, se não, não vai ter sorteio Mas o de 5 é garantido, então se inscreve aí, continua inscrito, continua acompanhando aqui e vai ter mais sorteio Demorou? Valeu? Falou e não esquece do like Fui, tá ligado? Valeu? Obrigado.